Jornal da Manhã, 9h03. Repita. 9h03. E o presidente Lula sugere que o vice-presidente, ministro do Desenvolvimento, Geraldo Alckmin, faça viagens internacionais no ano de 2024. Catilça Sotomaior volta com a gente. O presidente está propondo que Alckmin vem do Brasil ao exterior. É isso mesmo, Catilça? Olha, Paula, Lula, que já visitou nove países de janeiro até este mês de maio, sugeriu que seria a vez do vice colocar o Brasil debaixo do braço e realizar viagens internacionais, só que só a partir do ano que vem, para vender os projetos do país nos setores da indústria e comércio. Quando Lula viaja, Alckmin assume a presidência e, neste primeiro semestre, ele já ficou praticamente um mês no comando do Brasil. E há muita crítica, principalmente da oposição, sobre essa ausência prolongada de Lula do país neste início de mandato. A fala ocorreu no evento da Fiesp em São Paulo, que celebrou o Dia da Indústria nesta quinta-feira. A data também seria marcada pela cerimônia de lançamento de um plano para redução do preço dos carros populares no país. A solenidade foi convertida em uma reunião fechada no Palácio do Planalto com representantes do empresariado e de sindicatos. Entre os convidados, o presidente da ANFAV, a Associação Nacional dos Fabricantes de Veículos Automotores, da Fiesp, a Federação das Indústrias do Estado de São Paulo, e também representantes de movimentos sindicais. O presidente da CUT e da Força Sindical estavam no evento. O vice-presidente Geraldo Alckmin adiantou, depois desse encontro, que o desconto no preço final do carro popular, de até R$ 120 mil, vai variar de 1,5% a quase 11%, com base em três critérios. O critério social, quanto mais barato, maior será o desconto do IPI e do Piscofins. Ambiental, para valorizar a eficiência energética. E também, dependendo do nível de produção nacional de equipamentos de dentro do carro que são produzidos aqui no Brasil. A expectativa é que um veículo hoje, o mais barato, custa R$ 69 mil, possa sair por menos de R$ 60 mil. E o governo estima que a redução nos preços atinja até 30 modelos de 11 marcas diferentes. Entretanto, o anúncio oficial mesmo teve de ser reagendado para daqui a duas semanas, já que o projeto não tem ainda a parecer da Fazenda sobre os ajustes fiscais necessários. E como está, como foi apresentado pelo Ministério de Alckmin, contraria a lei de responsabilidade fiscal. Porque o Ministério do Desenvolvimento incluiu na conta a projeção de aumento de receita com o incremento das vendas dos carros, ao calcular quanto o governo deixa de arrecadar ao conceder incentivos fiscais. Eu volto com vocês.